Perdeu, Anélia. Quase saiu o gol da sopa de letrinhas aí. Quero que nós iremos para as penalidades máximas. Precisava me aliviar um pouquinho, né? O Gaudino. Mas o que? Agora espera o Gaudino para resolver o jogo. Aí é bravo, né? Aí não dá. Agora sim que o Grêmio tomou a segunda. Meu Deus, o Gaudino. Quando a solução é o Gaudino, é que agora está feio. Está feio. Meu Deus. Olha esse Gaudino, ele está louco. E o Joinha? O Diogo Barbosa está muito mal hoje. Hoje? Hoje, é. E o Caxias foi bem, viu? E o Caxias foi um milagre, né, Anélia? Contra o Santos. Eu acho que o Caxias foi bem para ele. É. Ele acendeu os melhores no Caxias. É. Ele foi bem. Tem coisas assim que eu fui colgando o cara. É uma mistura de gente boa, com sorte, com empresário bom. Ele não tem explicação. É qualquer coisa mesmo. Eu acho que estamos molhando a mão dele, né? Como é que é, né? Eu acho que estamos molhando a mão dele, né? Com a mão dele. Parece... Deu tempo para... Quase, hein? Quase, hein?